Oi, eu sou o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, vou estar reagindo aqui pela primeira vez A mais um cantora e vietnamita Apresentou vocês, Karik Com... Moin Na Goin Kente Feature Only Si Mais um... Eu não sei, Only Si pra mim, eu acredito que deva ser um produtor ali Muito conhecido ali na cena, né, vietnamita Oficial Music Video Espero muito que vocês gostem, se você é novo aqui no canal Lembrando que eu vou deixar linkado aqui pra vocês A playlist com todos os vídeos de artistas vietnamitas Que eu já tenho trazido aqui no canal Então espero muito que vocês gostem Então já deixa seu like, se inscreva no canal E vamos lá Uma coisa mais pop, né Mais v-pop É um estilo mais elevado pro rap, né É um estilo mais elevado pro rap, né Faz muito música de anime, né Por que ele tá arrastando? É um estilo mais elevado pro rap, né Oh my god Ele é muito forte, porém Oh my god, o que significa? O que significa que ele está dragando isso? O que significa que ele está dragando isso? Ele está tão lindo Oh my god O que significa que ele faz peeled clean Ele está tão desperate Oh my girl Oh meu Deus Ah, eu amo essa história Oh meu Deus Foi de uma pegada pra mim anos 90, né? 90s for the brand Eu amo isso Ok Uau É a produção do OnlySea, realmente, né? Ele é o produtor aí da música Carrie, oh meu Deus 1, 1, 1, 10 Gente, eu tô muito assim impressionado com a cena vietnamita Principalmente falando de música Eu não tenho que descrever assim De quão talentosos os artistas vietnamitas são Eu tô muito impressionado, muito feliz de a cada dia a mais Você tá descobrindo um artista vietnamita aqui no canal E eu espero que vocês estejam gostando das minhas reações E se vocês têm sugestões de próximos vídeos Deixem aí nos comentários Muito obrigado pra você que chegou até aqui Obrigado por assistir esse vídeo Super beijão e até o próximo vídeo